Você viu uma vaga que você se interessou no site de emprego, clicou nela pra se candidatar e aí você é transferido por uma outra plataforma que além de pedir o seu currículo, ainda pede pra você fazer um monte de teste? Afinal de contas, pra que isso, Adriana? Eu vou te explicar tudo no vídeo de hoje porque eu acho que é muito importante vocês saberem como que funcionam os softwares de recrutamento e seleção. E um spoiler pra vocês, a grande maioria das empresas já estão se adaptando a esses novos softwares para seleção e triagem de candidatos. Então, bora! Olá, pessoas queridas, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Pra você que está chegando agora, muito prazer. Eu sou a Adriana Cubas, profissional de recursos humanos com foco em orientação e consultoria de carreira. E vamos falar finalmente sobre software de recrutamento e seleção que eu sei que vocês querem muito saber sobre isso, por que que isso acontece. Então, vamos por partes. É muito importante todos vocês terem consciência de que o recurso dos humanos está se tornando cada vez mais estratégico dentro de uma empresa. E muitas mudanças estão acontecendo. E aí que entram os softwares de recrutamento e seleção. De uma maneira geral, os processos seletivos, eles começam com o alinhamento da gestão e os recrutadores. A gestão, ela aprova quais são as vagas que vão ser anunciadas e que vão passar por todo esse processo para a contratação de novos funcionários e funcionárias. E o papel dos recrutadores é exatamente fazer essa negociação com os gestores no sentido de alinhamento da vaga, quais vão ser os requisitos, as competências, experiências, para que seja concretizada a vaga. Depois que essa vaga é anunciada, o que acontece? Os candidatos começam a mandar os seus currículos. Geralmente, esse processo ou era feito através de sites de emprego, que o site de emprego fazia essa ponte para entregar os currículos para a empresa ou por e-mail. E essa seleção, essa triagem, era feita manualmente. Então, você imagina um recrutador recebendo, em média, 300 currículos por dia ou por semana, enfim, dependendo da vaga, é até maior este número, e analisando um por um. Então, os softwares de recrutamento e seleção, eles foram criados para agilizar este processo operacional dos recursos humanos. Ou seja, a parte humana, que é fazer a entrevista, as dinâmicas e tudo mais, continua sendo os recrutadores. Mas essa parte operacional de recebimento de currículo, de triagem, de seleção, já está sendo feita pela inteligência artificial. Parece coisa de outro mundo, mas não é. Esses softwares, eles são feitos sob medida para as empresas. Então, através deles, as empresas, elas podem adaptar o seu processo de seleção, junto àquela plataforma. E eles podem alinhar isso também com palavras-chave, com competências, com testes. Por isso que muitas plataformas colocam testes durante o processo de cadastro. Não é à toa. Porque competências, meu povo, a gente só consegue comprovar através da prática, com fatos. Por isso que tem aqueles testes, seja de português, inglês, ou testes mais específicos, ou de conhecimentos gerais. Eles servem tanto para ver o nível das suas competências para aquela função, como também para o fit cultural. O que é fit cultural? Vamos lá. O fit cultural é a sua adequação à cultura e valor daquela empresa. A cultura organizacional de uma empresa, gente, é muito complexa. Envolve não só pessoas, mas envolve valores, missão, comportamento, perfil. Portanto, essas plataformas, esses softwares de recrutamento e seleção, ajudam já a fazer uma filtragem em relação ao fit cultural daquela pessoa com aquela empresa. E hoje, gente, isso, principalmente nas grandes empresas, é algo muito, muito, muito importante. Não adianta mais você ser excepcional na parte técnica e falhar no comportamental. As soft skills hoje, elas estão ganhando um peso gigantesco nos processos seletivos, porque entende-se que é muito mais fácil eu treinar uma competência técnica junto aos colaboradores, do que formá-los nessa questão comportamental, que leva muito mais tempo e depende muito da disponibilidade da pessoa em querer mudar. E quais são os softwares mais conhecidos no mercado, que eu tenho certeza que você já viu lá na hora que você foi se aplicar a uma vaga, você viu lá o nominho desses softwares? Que é a Guppy e Kenobi. O software, gente, ele é personalizado. A empresa, ela adquire esse software e a empresa vai fazer toda a estrutura, todo o layout, ela vai determinar o que ela quer analisar, o que ela não quer. Então, é personalizado. Tanto a Guppy como a Kenobi, elas prestam esse serviço, elas vendem esse software para as empresas e as empresas é que fazem as devidas adaptações. Não é a Guppy nem a Kenobi que vai te chamar para uma entrevista, assim como o site de emprego também não vai te chamar para uma entrevista. Todos são caminhos, plataformas, sites para fazer esse trabalho de apoio, esse trabalho de conexão com as empresas. Então, como vocês podem ver, esse software de recrutamento e seleção, eles servem para agilizar todo esse processo de atração, triagem, seleção de candidatos, para aí depois seguir com as próximas etapas, que aí são as entrevistas, são os encontros com os recrutadores, com os gestores, isso continua igual. Como é um processo 100% online, digital e personalizado, é muito importante, então, quando você fosse candidatar a uma vaga, leia com muita, muita atenção, porque na descrição da vaga estão as palavras-chave, o que eles querem ver no candidato, estão lá as competências que eles estão buscando. Então, preste bem atenção e se prepare para ter um currículo adequado, faz um pente fino no seu currículo e veja se o objetivo está alinhado com a vaga. Mude o objetivo para o nome da vaga, lembrando que esses softwares de recrutamento e seleção trabalham com palavras-chave. Então, se você quer ser achado, achada, invista nas palavras-chave, gente. Se você não sabe o que eu estou falando, não faz ideia, oh my god, tem vídeo aqui no card, na descrição do vídeo, eu vou deixar uma playlist mega exclusiva com todos os vídeos relacionados a palavras-chave, objetivo, resumo profissional, experiências, competências, depois dá uma olhadinha aqui, que eu tenho certeza que vai ajudar. Por que eu estou mencionando esses fatores em específico? Porque são esses fatores que vão conter as principais palavras-chave. Então, quando você coloca o objetivo do currículo, é o nome da vaga. O resumo profissional, você está fazendo um apanhado daquilo que você sabe fazer de melhor, das principais responsabilidades e é aqui que você coloca soft skills. As experiências profissionais, você vai não só descrever as funções que você teve na empresa, como você também não só pode, como deve, colocar resultados, ou seja, premiações, algo que você fez que gerou resultados positivos. Depois vocês acessem o vídeo que fala sobre isso, que vai ficar mais claro. Então, é muito importante alinhar o seu currículo antes de fazer o cadastro para essas plataformas. Então, não tenha medo dos softwares de recrutamento e seleção. E eles são até positivos para os candidatos e candidatas, porque eles agilizam muito o processo seletivo. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado, porque eu vejo que vocês têm muitas dúvidas que vocês colocam aqui nos comentários, me falam lá no Instagram. Então, eu realmente espero que tenha aí clareado o caminho e tirado as principais dúvidas. Mas se vocês ainda ficaram com algumas dúvidas, alguns receios em relação às plataformas digitais, softwares de recrutamento e seleção, deixa aqui nos comentários. E quem sabe a gente volta a fazer um vídeo respondendo essas perguntas. E o que vocês acham? E lembrando, gente, que já está havendo o meu curso Currículo de Sucesso 2.0, que inclusive, em um dos módulos, eu ensino como adaptar o seu currículo para as vagas de emprego. Trabalhando palavra-chave, competências, imperdível. São quatro módulos com material de apoio, modelos de currículos, exemplos de palavra-chave, competências, para você ter o seu currículo de sucesso de verdade. O link para a compra do curso está aqui na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu curtir, compartilhe com seus amigos e lembre-se de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo. Combinado? É isso então, meu povo. Beijo grande e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!